Rafael Polito, esse aqui é o Matheus e esse ali é o Rafael. Os dois, como a gente pode ver, são cadeirantes, têm deficiência física. O Matheus está há um ano e meio sem emprego. O Rafael há oito meses. Eles trabalhavam, saíram do serviço, desde então já mandaram o currículo para diversas empresas dos mais variados ramos, mas até agora só portas fechadas. Matheus, como é que é para você um ano e meio atrás de emprego, atrás de se colocar no mercado de trabalho e não consegue? Para mim é complicado porque eu moro de aluguel, aí eu tenho que ajudar minha mãe a pagar a luz, água e só com o benefício do governo não dá para se manter. E infelizmente as empresas fecham a porta para nós quando a gente precisa, entende? Acho que é um pouco de preconceito, né, de achar que nós não podemos fazer algumas funções e sendo que a gente pode fazer muitas funções. As portas continuam sempre fechadas para a gente, não tem. Acho que a gente nunca, eles pensam que a gente nunca vai fazer nada, mas a gente está aqui, a gente está dando a cara para bater e para mostrar para o pessoal que a gente tem consciência de fazer as coisas também. Esses jovens representam uma parcela da população na qual o desemprego é maior em relação à média. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que em alguns países chega a 80% a taxa de desemprego dos deficientes. Apenas 35% das pessoas com deficiência conseguem emprego, contra 78% das que não têm. E foi pensando em dar uma oportunidade a mais para essas pessoas com deficiência de se inserirem no mercado de trabalho que a Prefeitura de Florianópolis criou, olha só, esse espaço aqui, o Espaço Inclusivo, um verdadeiro banco de emprego para pessoas com deficiência. Vamos conhecer, Dionei, olha só. Vamos entrar aqui, esse é o espaço que fica no Mercado Público de Florianópolis. Aqui a gente vê, pessoas, funcionários atendendo as pessoas que vêm aqui à procura de uma vaga de trabalho. E só nessa primeira etapa, são 185 postos de trabalho à disposição das pessoas com deficiência. 185 oportunidades para essa turma mostrar realmente aquilo que ela tem de melhor, o potencial para trabalhar e trabalhar com qualidade. A Prefeitura vai ser a ponte entre as empresas que necessitam da pessoa com deficiência, que na realidade não é só o quantitativo, e sim o qualitativo também delas, e vai procurar incluí-las no mercado de trabalho. A Vanessa tem currículo de dar inveja a muita gente. Cursos de administração, de magistério, mas está há cinco meses sem conseguir emprego. Agora ela enxerga no espaço inclusivo a hora de dar a volta por cima. Eu quero uma oportunidade para poder trabalhar e mostrar o que eu sou perante a sociedade. E você está confiante que agora vai conseguir? Vou, vou conseguir sim, pelo potencial que eu tenho como portadora de necessidades especiais. Eu tenho vários cursos, mas é só ter oportunidade para a gente. É o que eu quero. Incentivar o pessoal que está me assistindo a vir no local e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. O lançamento do espaço foi marcado por um feirão com empresas parceiras. Departamentos de recursos humanos que sabem a importância de uma chance dada a quem precisa de emprego. Um retorno positivo porque é uma questão humana, né? E a gente precisa estar investindo nesses profissionais. O local vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre 9 horas da manhã e 5 da tarde, para promover inclusão e qualidade de vida por meio do trabalho. Nós temos no centro da cidade, há uma facilidade muito grande de vir, né? E vir, sair daqui, entregar o currículo ou até sair daqui empregado. Então, você imagina que é um trabalho feito para fazer a inclusão das pessoas, para essas pessoas se incluírem dentro da sociedade. E na hora que eles se inserirem no mercado de trabalho, estamos felizes. Ele está completamente todo incluído dentro da sociedade. Valeu.